Música Olá minha gente, meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Oi gente, eu estou de volta com o quadro Inside Story, Os Bastidores Hoje, neste episódio do Inside Story, Os Bastidores, vocês vão conhecer a produção do filme de stop motion O Fantástico Senhor Raposo Vocês vão ver como o filme foi feito, a produção do filme e como foi a dublagem E também, vocês vão saber como o livro de Ryan Dahl, O Fantástico Senhor Raposo, virou uma animação de stop motion Agora vamos começar este vídeo Joe Rhodes e a Revolucion Studios compraram os direitos para O Fantástico Senhor Raposo em 2004 Em 2006, Mark Motersenberg declarou que estava trabalhando na trilha sonora Wes Anderson assinou como diretor com Selick e trabalhou com Anderson em The Life 4 com Steve Sissou Como diretor de animação, Anderson afirmou que ele assinou porque Ryan Dahl era um dos seus heróis Originalmente, Kate Blanchett estava pré-estabelecida com a voz da senhora raposa Mas deixou o papel por razões não reveladas A história que o livro cobre seria o segundo ato do filme Anderson adicionou novas cenas para servir para o início e fim do filme As novas cenas precedem o plano do Senhor Raposo de roubar três fazendeiros Seguiram o buzzer dos agricultores da colina Começando pela inundação do túnel Selick deixou o projeto para trabalhar na história de Neil Gaiman Coraline e o Mundo Secreto Em fevereiro de 2006 Ele foi substituto por Mark Gustafson Pela Grand Century Fox Tornou o lar do projeto em outubro de 2006 Após a revolução dobrada Em setembro de 2007 Anderson anunciou que o trabalho da voz começaria com o diretor Que escolheu gravar as vozes do lado de fora do estúdio Saindo a uma floresta Entraram a um sótão E foram ao estábulo Nós fomos absoluto para As coisas Foi uma grande espontaneidade Nas gravações por causa disso Comentou o diretor Ele disse sobre o design de produção Queremos usar árvores reais e areia real Mas tudo em miniatura O grande Miss Sander Onde Royndall viveu Tem uma grande influência no aspecto do filme O filme mistura várias formas de animação Mas principalmente em stop motion A animação ocorreu em Londres No State Sea No 3000 Studios E os fantoches são criados por Max Noam e Saunders Com Anderson dirigindo a equipe Muitos dos quais animaram O Tim Burton Corpus Bride Selic Que manteve o contato com Anderson Diz que o diretor representaria as cenas em Paris E as enviaria para os animadores via iPhone O projeto A escolha teve o início em setembro de 2007 A partitura do filme foi composta por Alexandre Desplat Javis Crocker E comentou que escreveu 3, 4 canções para o filme Uma das quais foi incluída na trilha sonora A trilha sonora também contém suas relações de músicas de Bridge Boys The Buffalo Four The Buffalo Four Bill Eves George De La Rie The Rolling Stones E outros artistas Um álbum de trilha sonora Foi o filme Trilha sonora para o filme Foi lançado em 3 de novembro de 2009 O filme teve sua estreia mundial Com um filme de abertura No 53ª edição Do London Film Festival Em 14 de outubro de 2009 O filme foi lançado em DVD em Blu-ray Em 23 de março de 2010 Pela atuante Century Fox Home Entertainment A coleção Critério lançou o filme em Blu-ray e DVD Em 18 de março de 2014 O Fantástico Raposo recebeu críticas positivas De uma grande melhoria de críticas E o filme atualmente tem uma classificação de 92% Ser de Fred Fresh em Hot Tomatoes Com a base de 224 comentários Com o consenso do site afirmado Que o Fantástico Raposo É uma festa deliciosamente engraçada Para os olhos Com apelo multigeracional E mostra Wes Anderson tem talento especial para animação O filme também tornou o segundo Mais alto classificado filme de animação de 2009 No site Atrás de Up e Altas Aventuras Tem uma contagem média A revisão de 83 Aclamação universal do Agregator Metacritic Da revisão Que inclui Inclui revisões positivas Uma das publicações tais como Hallstones e The New York Times Roger Herbert deu o filme 3,5 de 4 estrelas Chamando-se um excelente ao Scott O Fantástico Raposo de certa Foi em forma mais plenamente realizado E gratificamente o filme Uma vez que você ajustar a sua Uma vez que ajustar a sua E o trabalho foi feito Uma vez de ajustar a sua Para parar e começar ritmos E seus olhares desalinhando Você pode apreciar sua sagacidade E sua beleza E o trabalho feito pelo diretor de animação Mark Gustafson Pelo diretor de fotografia Tristan Oliver E pelo design de produção Nelson Laurie Mostra a giosidade e as habilidades E a música E a música de Alexandre Desplat Com habitual baralhamento de melodias Pop e a música E é excelência É excêntrica E está certa Segundo Time O filme é uma diversão deliciosa E uma destilação do humor sensacional O cineasta Ele foi um dos maiores dez melhores filmes do ano Cosmo Lendersman do Sunday Times Disse que ter um autor peculiar como Ederson Fazer um filme para crianças É um pouco com David Byron de Falcon Head Gravando o álbum de rimas Produzidas por Brian Eno De acordo com Landman É em estilo sensabilidade pelo realmente Wes Wenderson Com um pequeno Down Faltando elementos mais escuros Caracterizam os livros de Down Onde você encontra o aroma de algo desagradável E qualquer senso de perigo Mesmo os agricultores São feitos para olhar E dar um toque de mal Não parece incapaz E nunca sentimos a tensão De ver a família raposa Enfrentando o perigo real O filme certamente Tem americanizado A história de Down E dizer O fato Que os animais bons Tem assentos americanos E os vilões Tem Tem assentos britânicos Isso Oferece Ainda As celebrações Da diferença E das lições Sobre a importância De ser Você Mesmo Deixa Você pensar Não é tempo De que os filmes infantis Colocam as crianças Em primeiro lugar Amy Biancoli Do Hudson Chronicle Afirma Ederson Injeta Tal encanto De inteligência De tal Personalidade E a nostalgia Evidente Que a animação Da velha escola Não nas configurações Do livro De contos E no uso Perfeito De Brown Eves Ann Horton Do Washington Post Chama o filme Autoconsciente Estranho Que consegue Ser Tui E ultra Hippie Tempo que ele Qualifica Com mais Um Bibelô Irônico Cuidadosamente Composto No gabinete De curiosidades Que define A obra De Anderson Peter Howell Do Toronto Star Afirma Que em época Em tudo parece Digital Computadorizado E tão falso Com café instantâneo E cada vez Mais artistas Abraçando Os velhos Formas De discos De vinil Os desenhos Animados A mão Os desenhos Desenhados A mão Movimentos De caráter De stop motion Cuidadoso Em 2011 Richard Collins Da entrevista A um dos 25 melhores Filmes de animação De todos os tempos Apesar Com sucesso Crítico As receitas De bilheteria Do filme Foram Ofuscadas Por outros filmes Particularmente A saga Crepúsculo Lua Nova Alves Esquilos O Fantástico Raposo Arrecadou 21.2.909 dólares Nos Estados Unidos E 25.468.104 No mundo Totalizando 400.471.023 dólares O filme Foi nomeado Para 2010 Prêmios De escolha Dos críticos Para a melhor Característica De animação O prêmio De 2010 Do Globo De Ouro Para o filme Mais melhor Em animação Do Acadêmico Art 2010 Para a melhor Característica De animação E o Academia Do Art Para a melhor Contagem Original Mas finalmente Perdeu Todas as nomeações Para a Up Altas Aventuras Também foi nomeado Para o grande Prêmio Sindicato Belga O Escrito Cinema Alexandre Skirplat Ganhou O compositor Da trilha sonora Do ano E da trilha sonora Do mundo Nos prêmios Da trilha sonora Do ano E da trilha sonora Do mundo E nos prêmios Da trilha sonora De 2010 Em 14 de janeiro De 2010 O conselho Da revisão nacional Concedeu Anderson Uma concessão Especial Da realização Do filme Depois de dar Um discurso De aceitação O áudio Do discurso Foi usado Em um curto De animação Do personagem Anderson Dando um discurso Animado Por Parton Kurtz Um animador De stop motion Chave no filme Bom gente E é só isso Gente Isso foi mais um episódio Do Inside Story Os bastidores Gente Se você gostou Desse vídeo Mete o dedo Nesse like Se inscreva No canal E compartilhe Nas suas redes sociais E também Clica no sininho Pra ativar As notificações E obrigado Por assistir Esse vídeo Até mais E tchau